Abertura 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 E vindo para essa luta com duas vitórias seguidas Sua mentalidade tem algo diferente agora que está com duas vitórias seguidas? Agora eu tô vindo mais preparado, mais focado, depois dessas duas vitórias, que pra mim eu considero três, tô vindo muito feliz em fazer uma luta num evento desse, então eu tô muito feliz, tenho certeza que vou fazer uma grande performance, dar um grande show dia 10 de julho. Eu tô ainda mais feliz para essa luta, eu sei que eu vim os últimos dois, mas na minha opinião eu vim os últimos três luta, e eu tô seguro que eu vou dar vocês um bom show, e eu tô muito feliz em fazer essa luta enorme, e vai ser um bom show para todos. Eu perguntei, no early stages da sua carreira, se fosse mentalmente difícil, ter o suprimento upset loss e a desqualificação, foi isso difícil para você ter que lidar com não o seu começo no UFC foi um desafio mental? teve de repente uma derrota que ninguém esperava, de repente uma desqualificação, como foi trabalhar mentalmente com esse processo no seu começo no UFC? O começo foi uma realização de um sonho, então cheguei aqui muito feliz, chorei muito, tava realizando o meu maior sonho e cheguei e fiz aquela grande performance. na minha segunda luta aconteceu o que aconteceu, passei uma semana sozinho tirando peso e isso me desgastou e não consegui lutar bem, mas eu sempre, desde a primeira vez que eu cheguei aqui no UFC, eu mostrei pra que que eu vim, pra que que eu tô nesse evento, o porquê que eu tô no maior evento do mundo, que foi pra dar show pros fãs de todo mundo. Sim, desde o começo, foi como um dream come true para mim, e eu cria muito, e eu estava muito feliz, e eu consegui performar muito bem no meu primeiro fight, mas no meu segundo fight, como todos vocês viram, é o que é, e eu estava por mim por uma semana, cutting weight, então isso aconteceu, mas desde o começo, eu consegui mostrar a todos por que eu tô aqui, porque eu posso proporcionar realmente bons shows para todos. Então, o que você achou quando colocaram você contra o Nico Price, porque eu acho que quando você fala de colocar grandes shows, ele também é capaz de colocar grandes shows, então o que você achou quando eles se juntaram com o Nico Price, porque você estava falando de dar muito show no octógono, ele também é um cara capaz de dar muito show, como é que você achou quando casaram vocês dois, o estilo de vocês? Eu tô muito animado, e creio que a minha luta com o Nico Price vai ser a melhor luta da noite, e vamos ganhar a melhor luta da noite, porque eu tô preparado, ele também tá preparado, e a gente tá com vontade de dar show, tá com vontade de fazer uma ótima luta, e deixar todos os fãs do mundo todo feliz, e apreciar uma grande luta entre eu e o Nico Price. Então, ele tem o estilo dele muito doido, eu tenho o meu muito doido, então tem tudo pra ser a melhor luta da noite. Eu tô muito feliz com essa luta, eu tenho certeza que vai ser a luta da noite, que vai ser a melhor luta, e eu sei que ele vai performar muito bem, eu tô pronto para fazer isso novamente, e eu sei que seu estilo é muito louco, e meu estilo é muito louco, então eu tenho certeza que vai ser um bom show para todos. Sim, isso é o que eu pergunto, normalmente você é tão imprevisível e louco, mas ele é imprevisível e louco, então você tem que pegar o seu jogo ainda mais e ficar ainda mais fora? Normalmente você tem um estilo muito maluco e imprevisível, mas ele também. E como é que faz para prever, para se preparar para isso? Isso é bom que quem vai ganhar com esse nosso show são os fãs, que não vai ver uma luta chata, uma luta morna, uma luta sem graça. Então isso só desperta curiosidade nos fãs, e não perder a luta do dia 10 de julho, porque eu tenho certeza que eu e o Nico Price vamos dar um grande espetáculo para todos os fãs do UFC. Na verdade, isso é ótimo, porque eu tenho certeza que os fãs sabem que não tem jeito que esse fãs vai ser boas. Então eu tenho certeza que todos os fãs vão assistir o fãs, no dia 10 de julho vai ser o melhor fãs da noite. A última coisa para mim, se você tivesse que terminar sua carreira e ser lembrado como o maior fãs de todos os tempos, ou o mais divertido de todos os tempos, qual você escolhe? Quando você terminar sua carreira, se você tivesse a opção de escolher ser lembrado como o melhor lutador de todos os tempos, ou o lutador que mais dá show, o melhor entretenimento de todos os tempos, qual você escolheria? Eu sempre pensei muito em dar show. Desde o começo da minha carreira, eu sempre trabalhei para ser um showman. Então eu preferia ser conhecido como o showman do UFC, o cara que mais deu show dentro do UFC. Então essa é a minha vontade e é o que eu almejo dentro do UFC. Claro que futuramente vou chegar a enfrentar os melhores da categoria que estou trabalhando para isso, para poder chegar e ganhar o cinturão. Mas eu penso muito em ser o showman do UFC. Desde que eu comecei minha carreira, meu objetivo sempre foi ser o showman. Por isso que eu estou trabalhando. Então, se eu puder escolher, eu escolher ser o maior showman da história da UFC. Mas, claro, depois de alguns anos, eu sei que eu vou lutar com a melhor luta, e eu vou lutar com a luta para a luta. Mas, assim, eu vou lutar com o showman do UFC. Mas, assim, eu vou lutar com o showman do UFC. Michel, over aqui. O outro lado. Niko tem muitas vitórias de knockout, mas ele também é muito skilled no canvass. Ele ainda tem que ir embora. Então, quando você está assistindo os fights, é um lugar específico que ele é mais forte do que outros? O Niko já tem muitos knockouts na carreira, mas ele também tem um chão habilidoso. Ele já até knockoutou pessoas no chão, com as costas no chão. Quando você assiste as lutas dele, você vê algum lugar específico onde você pode ter uma vantagem? O Niko é um cara que a gente tem que respeitar, é um ótimo atleta, um ótimo lutador. Mas ele nunca enfrentou um oponente como eu, que movimenta, que é forte, que tem defesa de queda, tem jiu-jitsu. É um cara completo. Então, eu sou o maior problema da carreira do Niko Price. Eu tenho muito respeito por Niko Price. Eu sei que ele é muito bom. Mas eu tenho certeza que ele nunca enfrentou alguém como eu. E porque eu sou forte, eu sou forte, eu posso ter defesa de queda. Então, eu tenho certeza que eu sou o maior problema para ele em sua carreira so far. Então, em algumas das lutas passadas, você até deslizou o guarda do seu oponente para se passar. O guarda do Niko é muito perigoso, porque ele põe muitos deslizos, e ele põe muitos deslizos na sua carreira. Talvez você tenha que reivindicar essa abordagem quando você está lutando alguém como o Niko Price? Você pode pensar, talvez, a estratégia para não fazer isso contra um cara como o Niko? Eu sou um cara que tenho muita confiança em todas as áreas que eu treino. Então, eu não tenho medo de ir para o chão, eu não tenho medo de lutar o Wesley, o boxe, o Muay Thai, com nenhum atleta da minha categoria. Então, para mim ser o showman que eu tenho que ser, eu tenho que estar pronto para enfrentar qualquer um em qualquer área que seja. Então, o Niko vai fazer o jogo dele. eu vou fazer o meu e a gente vai fazer uma bela luta. Eu confio em mim, eu confio em todas as minhas habilidades, e eu não tenho medo de lutar com ninguém em qualquer lugar. Então, eu confio no meu jiu-jitsu, no meu wrestling, no meu boxe. E eu sei que o Niko vai lutar com o seu estilo, eu vou lutar com o meu. E para ser o showman que eu quero ser, eu preciso poder lutar com ele em qualquer lugar. E eu vou fazer isso. Michel, aqui. O grande showman dessa história de esportes parece ter um momento, o Anderson Silva front kick contra o Belfort, o showtime kick de Anthony Pérez. eu tenho muita coisa para mostrar dentro do UFC ainda. tem muitos golpes que eu inventei, muitos golpes novos para fazer. E eu creio que uma hora dessa vai acertar e vai ser um dos melhores knockouts aí da história do UFC. Então, a gente está batalhando para isso, a gente está treinando muito duro e se preparando muito duro para isso. Então, quem sabe aí, dia 10 de julho, a gente não consegue aí um knockout histórico dentro do UFC. É isso que eu quero. Então, eu estou trabalhando muito com muitas novas 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 novas. e eu creio muitos golpes e golpes, na verdade. E talvez eu vou fazer. Então, talvez, dia 10 de julho, eu vou fazer um deles. E, espero que um dia, eu vou ter um dos melhores knockouts na história da história do UFC. Em light of your comments about wanting to be a showman, even above winning sometimes, do you understand the flip side of that? That some people criticize you and say maybe you're not capitalizing completely on your ability because you love being a showman so much? Por vezes, você sempre falou a questão que o quanto você deseja ser um showman, às vezes, até mais do que vencer uma luta. Mas, se você entende outro lado disso, que, às vezes, muitas pessoas criticam o seu lado showman, talvez por você não capitalizar todo o seu potencial em ser um grande lutador. Você poderia até ser melhor se não fizesse isso. Eu tenho uma teoria assim, que todo atleta que entra ali dentro do octógono, ele entra para vencer. Eu não preciso estar falando que eu quero vencer, que eu vou vencer. E, por isso, que eu vou por outro lado hoje. Muitos atletas se preocupam só em vencer e chegam lá e não fazem uma luta legal. os fãs faltam dormir quando estão assistindo a luta. Então, é por isso que eu bato nessa tecla de dar show, de deixar os fãs felizes, de agradar os fãs, de agradar o público que está ali pagando o seu ingresso. Então, eu prezo muito isso por dar show e fazer com que a galera que esteja ali esteja feliz e goste de ver uma luta legal. Muitas vezes você pode ver que os fãs vão dormir quando estão assistindo a luta. Eu não preciso dizer que eu quero vencer a luta. Porque todo mundo que vai dentro do octógono, todo mundo quer vencer a luta. Então, é por isso que eu continuo dizendo que eu quero ser o showman, porque eu quero garantir que os fãs vão estar lá para me assistir. porque eles pagam para assistir o pay-per-view, pagam para assistir a luta. Então, é por isso que eu respeito eles. Então, é por isso que eu quero dizer. Eu quero dizer.